E olha só, gente, hoje, no Dia Mundial do Doador de Sangue, o Emosc realizou uma série de homenagens e lembrou que cada gota salva e não tem espaço para preconceito. Vou falar sobre o assunto com o Felipe Cruz, estou de volta com ele ao vivo, lá da redação. Fala, Felipe. Pois é, Márcia, para comemorar essa data, o Emosc resolveu fazer uma homenagem às pessoas que estão lá frequentemente fazendo suas doações. Em todo o nosso estado, foram 235 doadores recorrentes que foram homenageados. Aqui em Florianópolis, foram 40 doadores que participaram dessa homenagem. São doadores que vão com frequência fazer suas doações, empresas que reúnem os colaboradores para fazer as doações, escolas, pessoas que realmente se preocupam em salvar vidas, porque doar sangue é exatamente isso, né, Márcia? Salvar vidas. Entre essas homenagens estão também homenagens à população LGBT, que até 2020 não podia doar por determinação de uma lei e que agora pode doar. Então fica aqui o convite a todos que participem e façam essa colaboração, porque a gente sabe que agora, né, Márcia, nesse período de inverno, outono e inverno, acaba sim que as pessoas deixam de doar. Essas doações diminuem. Para a gente ter uma noção, hoje pela manhã, os estoques de sangue estavam reduzidos principalmente para A negativo e O negativo no Emosc. Atualmente, o Emosc é o maior banco de sangue aqui do nosso estado, que envia o sangue para vários hospitais. Praticamente 100% das redes hospitalares aqui do nosso estado recebem sangue do Emosc. Se você doar sangue aqui em Florianópolis, esse sangue pode ser enviado para qualquer local do estado e, da mesma forma, ao contrário, pode vir de qualquer local aqui para Florianópolis. Hoje nós temos em Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Laje, Joaçaba, Chapecó, Blumenau, Joinville e Jaraguá do Sul a presença do Emosc. Para doar é muito fácil. Acesse o site do Emosc, emosc.org.br. Lá você consegue fazer o seu agendamento, consegue ir lá fazer a doação, que demora de 40 a 50 minutos, é rápido e pode salvar muitas vidas. Márcia. Com certeza, doação de sangue, ato de amor, é cidadania pura. Valeu, Felipe Croce, obrigada pela participação, obrigada pelas informações.